Senhoras e senhores da audiência, esse é daqueles casos que vem para humilhar, humilhar o trabalhador brasileiro, né? É o policial militar que ele ganha líquido, olha o salário líquido dele, R$ 7.629,72. O policial que dá plantão e delegacia, às vezes plantão de 24 horas, só ganha esses sete mandos e ele consegue. Aí é que está o milagre, o milagre do empreendedorismo. Esse é o maior empreendedor do Brasil, porque ele tem contratos em dinheiro público, R$ 1 bilhão, R$ 1 bilhão. A maioria no governo de Alagoas, cerca de R$ 372 milhões, tem mais no governo federal, lá no MEC. Cuidado, Camilo Santana, que o homem está no MEC. O homem está lá no MEC. No MEC ele tem um contrato de quase R$ 49,9 milhões. Então, ele está no MEC também. Cuidado aí, pessoal do MEC. Ele tem contrato mais em Santa Catarina, no governo do Estado, e com o Ibanez Rocha, no Distrito Federal. Somando tudo, só um bilhão, um bilhãozinho de contratos. Como é, gente, que esse policial, o policial alagoano, uma pessoa humilde, que tem que trabalhar todo mês, duro, tem que dar plantão, ganha apenas R$ 7.600 litros, como é que esse rapaz conseguiu amealhar esses contratos? Você acha que foi ele sozinho, Roberta? Você acha que foi ele sozinho, Chico? Olha, sabe quantos meses... Eu fiz a conta. César, você acredita nesse reláquio econômico? Ele não existe. Multiplicação dos pães não dá, né? Você sabe, Chico, quantos meses ele teria que depositar do salário dele integral para juntar um bilhão? 143... Eu fiz a conta aqui agora. 143 mil meses. Mil meses. Que loucura. É por aí. Veja bem, qual a ligação dele? Como é que aparece o nome do... Vamos repetir o nome do policial. Murilo Sérgio Jucar Nogueira Júnior. O nome dele aparece agora ligado ao senhor Artulira. Vocês já devem ter ouvido falar. O senhor Artulira, aquele mesmo que chantageia o governo todo dia em busca, que quer pegar, apocanhar o Ministério da Saúde. Ele aparece no noticiário, junto com o Artulira, porque foi no endereço, no endereço desse humilde policial que a PF, aquela diligência da PF, encontrou aquele cofre dos 4 milhões. Aquele cofre do dinheiro proveniente do caso da robótica, do escândalo da robótica. encontraram esse cofre, daí o senhor Murilo Sérgio Jucar Nogueira Júnior entra no noticiário. A partir disso é que o grande repórter, o nosso amigo Lúcio de Castro, da agência Sportlight, ele vai atrás desse personagem, que é interessantíssimo. Como é que esse policial, com 7 mil de salário líquido, de repente aparece um cofre de 4 milhões? Aí é que ele descobre esse milagre da multiplicação dos contratos públicos e vem a saber que o Murilo Sérgio tem contratos de 1 bilhão com estados e com o governo federal. E mais, não fica só nisso, está em nome do Murilo Sérgio uma mansão em Barra de São Miguel, Barra de São Miguel, para quem não conhece, até aconselho que visitem Barra de São Miguel, que é uma praia, é a melhor praia de Alagoas, é a mais bonita, a que tem o metro quadrado mais caro, um dos metros quadrados mais caros da região Nordeste, e o humilde policial também tem uma mansão lá. Imagina como esse senhor comprou essa mansão. Sabe, isso é daqueles casos, é para humilhar, é para humilhar o trabalhador brasileiro. Talvez o Arthur Lira consiga explicar como é que se faz isso, não sei, não sabemos 100% ainda, qual a ligação direta que essas propriedades, que esses contratos têm com o Arthur Lira.